Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu tô começando hoje um vlog um pouquinho escabelado assim, porque já vai dar uma hora da tarde, já estou na luta aqui, já fiz almoço, já até almocei e eu vou falar pra vocês o que vai ser hoje. O meu irmão, aquele que sempre aparece aqui no vlog, ele fez aniversário domingo passado, então vai fazer já uma semana amanhã, sempre a gente faz alguma coisa, mas caiu no dia de domingo, é um dia muito ruim pra todo mundo, assim, ruim que eu falo assim, pra sair, eu mesmo não saio assim dia de domingo, só dia das mães e dia dos pais. Dia de domingo eu fico em casa, é um dia muito corrido, a gente descansa um pouquinho, tem igreja, aí não fizemos nada, então ele tá pensando que não vai ter nada. Ele gosta sempre de fazer no aniversário de todo mundo, ele faz bolo, ele gosta de comemorar, ele é uma pessoa que tem um coração enorme, gosta muito de me ajudar todo mundo, então não poderia deixar passar em branco. Esse barulho, gente, é a panela de pressão que eu já vou explicar a vocês. Então, eu falei com a minha sobrinha, que é a filha dele, Dayana, aquela que me ajudou nos doces da minha festa, então eu falei, vamos fazer um bonito pro seu pai? Aí nós combinamos de fazer hoje, sábado, quase uma semana depois, amanhã já faz uma semana e tu não tá nem imaginando. Então vai ser simples, ela vai fazer o bolo, só que ela vai fazer lá na casa do moivo dela, ela foi pra lá hoje, tá fazendo lá, e ela só vai levar a noite lá pra casa dele, e eu vou fazer, gente, uma coisa que ele ama, que é uma torta salgada. Torta salgada que eu falo, gente, é feita com pão de forma, tá? Não é aquelas tortas de forno, não, é torta feita com pão de forno, pão de forma. Então ele ama a torta salgada, que eu queria muito fazer, eu vou fazer, não muito grande, eu comprei quatro pacotes de pão, dá pra fazer uma torta boa, e eu vou fazer a torta, o bolo, a minha mãe fez um bolo salgado, que é uma massa salgada que coloca frango com bolo em cima, e vai ser isso, gente, pra gente comemorar lá, vai ser uma surpresa, que ele não sabe. Eu vou chegar lá, sempre dorme um pouquinho à tarde, então quando eu chegar lá, quando ele estiver dormindo, eu vou levar a torta pra casa da minha mãe, e quando for a noite, nós vamos arrumar a mesa onde a gente fazia os doces, eu e minha sobrinha, e vamos cantar um parabéns pra ele, eu tenho certeza que ele vai gostar muito, e eu tô muito feliz de a gente poder fazer a surpresa pra ele. Então vocês vão me acompanhar um pouquinho montando essa torta, tá aí, e lá também, a Geoíno, com a minha família, o Ilha tá trabalhando, daqui a pouco o Ilha lá, tá aqui, duas, duas e pouco, ele já está aqui, e vocês vão poder acompanhar um bolinho dele lá, espero que vocês gostem desse vlog, tá bom? Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, quatro pacotes de pão de forma, eu vou fazer essa torta com quatro pacotes de pão, eu creio que dá um, creio não, eu já fiz com quatro, já fiz com cinco pacotes, e quatro pacotes, assim, dá um tamanho bom, se sobrar frango e faltar pão, aí eu vou no mercado, é cinco minutinhos aqui da minha casa, ali na minha esquina, eu vou ali e compro mais um pacote, mas eu creio que vai dar esse barulhinho e a panela de pressão, eu coloquei a batata lá pra poder fazer o purê, que eu cubro com o purê. Então, eu vou tirar a caixinha desse pão, que eu não tive tempo ainda, olha, enquanto cozinha batata, eu vou tirar a caixinha que o pão, assim, é mais barato, né, gente, aquele pão próprio pra forma, é muito caro, esse pão, assim, ó, 3,59. E eu vou tirar a caixinha desse pão, deixar tudo preparadinho, pra poder só fazer o molho do frango, depois fazer o purê pra cobrir, pra poder montar a torta, montar ela muito cedo. Não, eu creio que nós vamos sair daqui umas três horas, só um, deixa eu ver, gente, se aparece a hora aqui. Não, a gente vai sair daqui umas três horas, vai dar uma hora da tarde ainda. Então, dá pra me aprontar ela bem à tarde, quase na hora de ir, tá bom? E vocês vão poder me acompanhar um pouquinho. Pessoal, então agora eu vou tirar a caixinha aqui do pão, a mesa tá limpinha, eu já limpei, já... Eu tô olhando errado, já falei do meu celular que é novo, toda hora eu penso que a câmera é aqui, mas é aqui. Tô com a mão bem limpa, e a mão tá bem lavadinha, né, gente, é pra casa, não é pra casa, é pra casa. E minha mão tá bem limpinha, aí eu tiro aqui, aqui também tá super limpa, porque a pedra aqui tá super limpinha, ó. Eu tiro a casquinha bem pouquinho, gente, pra não diminuir o pão. Mas eu tiro essa casquinha pra poder ficar legal quando montar, bem pontinha assim. A batata eu já apaguei o fogo ali, faço um purêzinho, tá cortando minha cabeça aí. Aí eu vou colocando de volta aqui no pacote, ó, que depois eu vou pegar pra ficar protegida aqui até a hora de eu montá-lo. Aí o frango, gente, eu não coloco o frango em pedaço, não. Eu sempre fiz a torta assim, é do jeito que a gente gosta aqui. Eu pego o frango, eu bato ele no liquidificador com um pouco de leite, maionese, e fica aqui num pate grosso, aquele frango grosso, né, ralinho não. Aí coloco na torta assim que a gente gosta. Eu não gosto com frango em pedaço, não. Então fica muito gostoso se meu irmão se deixaria com uma torta dessa inteira, gente. Por isso que eu queria fazer torta. Ele prefere torta do que salgadinho, do que qualquer outra coisa assim, ele gosta muito. Aí eu vou picar aqui, cortar aqui, e eu tempero logo a batata lá fazendo a maionese, pra já ficar preparadinho pra quando montar a torta não ter que parar pra fazer isso. Aí é só eu cobrir. Eu vou cobrir de uma maneira assim bem fácil, porque meu irmão assim ele é meio enjoadinho assim com o negócio de molho. Ele não gosta de molho, ele não gosta de ervilha. Então eu vou montar com batata palha. Eu não sei se eu vou colocar mais alguma coisa, não. Tem que colocar só o que ele gosta. É a torta pro aniversário dele, né, pessoal? Então ele não é chegado nada disso. Então talvez eu cubra só com a batata palha mesmo, coloco uma florzinha de tomate no meio, não sei. Tá bom, pessoal? Vou picar aqui. Quando eu fazer qualquer outra coisa aqui, eu mostro pra vocês. Falta também bater o frango no liquidificador ainda. Ele tá cozido com molho. Mas depois eu mostro pra vocês também. Pessoal, eu descasquei os pães. Olha aqui, ó. Já são mais de duas horas, gente. Tô um pouquinho atrasada. Aí uma dica pra vocês. Tá vendo aqui a casquinha do pão de forma, ó? Eu aproveito tudo, gente. Eu não jogo nada fora. Isso aqui vai me render um pudim de pão delicioso que eu vou fazer segunda-feira. Um pudim de pão de liquidificador que eu faço. Coloco uma calda de pudim e fica uma delícia. Então isso aqui, ó. Vou colocar a tapadinha na geladeira, amarrar. E eu vou fazer segunda-feira um pudim de pão. Uma dica aí pra vocês quando fizer torta, tiver essas casquinhas. Não joga fora, não, gente. Faz um pudim de pão que as coisas estão muito caras. A gente tem que aproveitar tudo. Pessoal, o franguinho tá assim, ó. Bem temperadinho. Aqui eu cozinhei. Aí eu coloquei aqui no alho, na cebola. Coloquei molho pronto. E agora eu vou bater no liquidificador esse franguinho aqui, olha. Com maionese e um pouquinho de leite que eu coloco. Pra poder ficar aquele patêzinho bem grosso. Quando tiver batido... Eu tô com um pouquinho de pressa, gente. Quando tiver batido... Isso aqui eu acho que é um gocinho, olha. Sempre fica, né, gente? Ó, um pedacinho de osso. Quando tiver tudo batidinho, eu mostro pra vocês quando eu for já montar que eu tô um pouquinho atrasada, tá? Pessoal, é assim que fica, olha. O frango, olha. Fica um patê grosso. Eu só faço desse jeito. É assim que nós gostamos. Aqui eu já forrei uma tábua bem velhinha que eu tenho muito antiga que meu pai fez pra mim. E eu vou começar a montar. Aí a montagem aqui, gente, vai definir o tamanho da torta o tamanho que a gente quiser, né? Aqui, ó. Você pode fazer uma tortinha pequenininha, olha. Vai ficar dessa largura aqui, olha. Aí você vai seguir. Ou pode fazer ela maior de três camadas ou de quatro. Eu vou ver aqui se eu vou fazer de três ou de quatro é o que vai definir a largura da torta. Tá bom? Aí eu mostro pra vocês quando eu estiver intercalando. Eu dou uma molhadinha com uma colherzinha de leite só aqui porque eu acho que o franguinho aqui acho que não fica bem molhadinho ainda não. Então eu gosto de dar uma molhadinha, mas pouco, pra não ficar muito molhado. E depois eu vou acelerar o vídeo aí que eu tô com pressa, tá, pessoal? Vou tomar meu banho, me arrumar. Aí eu vou mostrar pra vocês quando eu começar aqui eu vou definir primeiro o tamanho aqui. e vocês vão acompanhando depois aí um pouquinho. Pessoal, eu vou fazer desse tamanho, olha. Com três fileiras de quatro pães. Aí, gente, só vou mostrar agora no começo pra vocês porque realmente eu tô, já falei três vezes, tô com pressa, né? Ó, eu vou dar uma molhadinha assim, olha. só de leve assim pra imudecer um pouquinho o pão. Olha, não muito, senão fica muito encharcado. Vou fazendo assim e quando eu vier com a camada de frango eu mostro pra vocês. Pessoal, então aqui agora, olha, deu aqui um, dois, três, quatro, cinco camadas de pão e de frango. Olha, vai ficar bem alto, tá feio assim, mas vai ficar tapadinha, né, gente? Só que eu tô com pressa. Aqui foi a última de frango e eu vou agora colocar outra camada aqui de pão pra poder selar com purê. Ó, eu vou abrir o último saco de pão aqui pra poder tapar aqui e vai sobrar ainda. Entendeu? Aqui tá tudo vazio, ó. Então vamos lá. Pessoal, então eu finalizei a torta. Não ficou, gente, ai que linda, não ficou linda, mas tem que estar gostosa, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Pedi meu filho pra ir na padaria pra mim comprar um papel alumínio, ó, pra mim forrar a tábua. Falei, traz um milho, porque eu sei que o tio dele gosta de milho. Traz um milho pra eu poder colocar aqui. Eu ia fazer um enfeitezinho com o milho e a batata. Ele esqueceu de trazer o milho, então tô um pouco em cima da hora, vou tomar meu banho. Agora eu pretendia sair daqui três horas, já são três horas. Então eu coloquei só a batata assim, tá bom, gente. Eu tenho certeza que tá bem gostoso, ó, ficou bem alta, olha. Bem alta. Coloquei esse tomatinho aqui, uma florzinha que tentei fazer, né. E tá bom, o que importa é tá gostoso e quando partir lá eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou tomar meu banho quando tiver indo lá no carro. Eu mostro minha família aqui pra vocês, dar um oizinho. E vocês acompanham um pouquinho lá, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Pessoal, então nós já estamos indo. Eu tô aqui, olha gente, com a torta que tô aqui atrás, que eu tô com a torta aqui no meu colo. Peraí, peraí. Juju tá aqui, ó. Fala um oi, Ju. Oi, gente. O William tá ali, fala um oi. O maridão só fala. Daí? Tá direitinho ali. E nós estamos indo, gente, atrás adérrimo. Queria sair de casa três horas. Ui, já vai dar cinco, mas tá bom. Então, chegar lá escondidinho pra esconder a porta lá pro meu irmão não ver, vai ser realmente uma surpresa. Então, daqui a pouquinho, quando chegar lá eu volto com vocês, tá, pessoal? Ai, pessoal, tô muito cansada. Cheguei agora, coloquei aqui a minha mãe e eu subi correndo. Eu vou lá pra casa do meu irmão, que é lá em cima normalmente. Pra mais tarde, minha mãe vai provocar essa torta na geladeira. Então, eu vou lá. Tô cansada que eu subi correndo. Vou lá na casa dele. Tchau. 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 E aí Tchau Tchau. Música Todo mundo comendo aqui, cadê o aniversariante? Olha lá fora Tá vendo aí Vem, meu tio, qual é essa torta aqui, meu tio? Que? Gente, minha mãe faz esse bolo salgado aqui, ele é maravilhoso, gente É uma delícia, um bolo de massa saudável, olha, com franguinho, é muito bom Não pode faltar quando tem fechinha assim Agora eu tô dura pra experimentar esse bolo aqui, gente, olha Recheio de brigadeiro com maracujá, hum Que delícia Hum Música Música Pessoal, então nós estamos aqui, ó, o pessoal tá aqui fora Aqui, gente Todo mundo já comeu a torta, deliciosa, meu irmão ficou muito surpreso Que ele não tava esperando mesmo Ele ficou assim, gente, foi filmado com o celular da minha sobrinha Vai passar pra mim, vocês já estão vendo, é claro Então, nós estamos aqui, ó, o pessoal tá aqui dentro Meu irmão lá, ó Minha sobrinha, Juju tá aqui A torta tá na mamãe gostosa? Delícia Uma delícia, a torta Vai ter discurso, gente, o aniversariante tá aqui Gente, a torta ficou deliciosa, olha Bem recheada, olha Estamos agora ansiosos pra essa belezura aqui, gente Mas vai ter discurso aqui, ó, vai fazer um Vai ter um discurso aqui, vai lá Vai ter discurso, gente, vai Quero fazer o meu agradecimento, em primeiro lugar, a Deus Por essa oportunidade de estar aqui nessa noite reunido junto com meus parentes Nessa festa surpresa que eu não esperava, que foi domingo Fizeram uma festa que nem passava pela minha cabeça Quero agradecer a Deus em primeiro lugar Por tudo, pela saúde que tem dado, o fogo de vida, pela proteção Quero agradecer a minha irmã por essa torta maravilhosa Você merece, adoro essa torta, já comi mais de seis pedaços de torta Muito, muito obrigado pela torta, pela surpresa Quero agradecer ao meu gênero, tá aqui quietinho no chão, sentado aqui, ó Pela cooperação, o bolo que fez Quero agradecer a todos, em nome de Jesus, que está reunido aqui junto, para comemorar esse aniversário Minha mãe, minha mãe, meu cunhado Ayrton, minha sobrinha Júlia William, agora tem que falar William Minha amada, digníssima esposa, Solange, que está sentada ali fora E meu sobrinho William E o bolo salgado, né? Esse bebezinho pequenininho aqui, pequenininho E o bolo salgado, a qual minha mãe fez também Tudo surpresa Então agradeço a Deus por tudo Em nome de Jesus A mãe que fez o bolo salgado A mãe que fez o bolo salgado Surpresa, a coroinha Glorioso e eterno Deus, nosso Pai Pai de nosso amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo Mais uma vez, queremos rendir de graça, Senhor, por isso Hora do parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muita noite de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muita noite de vida Muita noite Muita noite Bebe, bebe Gente, olha que bolo maravilhoso, gente, dá pra ver daí, gente, olha, pessoal, que massa molhadinha, esse brigadeiro de maracujá tá com a sementinha, azedinho misturado com esse brigadeiro, hum, bom demais. Olha o meu pedacinho aqui, pedacinho não, pedação, porque dá uma fatinha imensa, gente, muito bom o azedinho de maracujá com o brigadeiro, olha, uma delícia, minha sobrinha tá de parabéns, que bolo delicioso. Fim de festa, gente, mesa vazia, todo mundo limpando, ó, todo mundo com o bucho cheio, né, gente, e agora eu já ajudei a limpar, minha maracujá tá aqui, ó, bolo, torta, e vou embora e depois eu encerro com vocês, todo mundo limpando aqui agora. Então, pessoal, eu vou encerrar o vlog com vocês, espero muito que vocês tenham gostado, gente, eu tô muito feliz de ter feito essa festinha surpresa pro meu irmão, como eu falei pra vocês, meu irmão tem um coração enorme, ele ajuda todo mundo, é um ser humano, assim, incrível ele, ele merece, merece uma festa maior, mas o que importa é a nossa intenção, de todo carinho que nós preparamos essa festa surpresa, e nós conseguimos realmente fazer uma festinha surpresa pra ele, porque ele não estava nem esperando, vocês puderam ver aí, né, a reação dele, ele não tava esperando mesmo, então, quando nós descemos da casa dele, ele sempre me leva lá na rua antes da gente vir embora, e desceu pra gente vir embora, então foi uma surpresa muito grande, e como ele falou aí no vídeo, já o aniversário dele foi domingo passado, então já vai fazer uma semana, então, aí mesmo que ele não pensava mais que ia ter nada, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, de acompanhar um pouco de eu fazendo a torta lá, a nossa baguncinha lá, foi só a família mesmo, a família dele, minha mãe, meu pai, e a nossa família aqui, a minha família aqui, então, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou desse vídeo, me ajuda com o like, tá bom? Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, ainda não é inscrito no meu canal, vai ser um prazer ter você aqui como meu amigo e minha amiga do meu canal, se inscreve, aqui você vai ter receitinhas, vlog, vídeo de compras, do Fazendo Doce Produção de Confeitaria, E aqui é uma mistura de muitos tipos de vídeo, vlogs, e você vai amar, então não esqueça de se inscrever, ativa o sininho das notificações pra você poder receber todos os vídeos de primeira mão, dá um like pra me ajudar, gente, vocês vão me ajudar muito deixando um like, tá bom, gente? E deixa um comentário aí pra mim, que eu vou amar responder o comentário de vocês, então, gente, agora eu vou tomar um banho, vou descansar um pouquinho, daqui a pouco eu dormi, já é nove e pouco ainda, gente, vai dar nove e meia ainda, chegamos em casa cedo, só pra vocês saberem, tá bom, gente? Então, um grande beijo no coração de cada um de vocês, que Deus abençoe a todos com grande bênção e até o próximo vídeo, tchau!